E Alexandre Nardone, preso desde a morte da filha, a Isabela foi solto hoje. A justiça também concedeu a progressão da pena para o regime semiaberto, que foi pedida pela defesa de Alexandre há quase um mês. Por meio de nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que a direção da Penitenciária 2 de Tremembé deu cumprimento hoje ao avará de soltura pedido pelo Poder Judiciário em favor de Alexandre Nardone. Ele deixou a cadeia de carro, agora vai passar a morar na cidade de São Paulo com a família. Ele havia sido condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha, até então cumprir a pena em regime semiaberto.